Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Miro Barbosa, profissional de Educação Física, formado na Unicbe, bacharelado, no ano de 2019, foi a primeira turma da universidade e hoje eu atuo como personal trainer e também com consultoria online. Em personal trainer eu atuo em academias presencialmente e de forma online também. De forma online eu atendo alunos do Brasil inteiro e mundialmente também. Hoje já ultrapassei a marca de mais de mil alunos de forma online, tenho alunos nos Estados Unidos, Portugal, Dubai, Turquia, na China e outros países. E a graduação na Unicbe foi um diviso de água na minha vida. Por quê? Eu sempre pratiquei atividades físicas e sempre via a educação física como uma forma de qualidade de vida e saúde. No ano de 2014 eu comecei a me interessar mais pelo físico turismo. Diante disso eu comecei a praticar musculação visando competições. E também pensando na parte profissional, comecei a fazer a universidade na Unicbe para agregar conhecimento tanto na minha área de atleta quanto também na vida das pessoas. Sempre gostei muito de atividade física e queria passar a questão de qualidade de vida, de saúde para a população e meus alunos. Hoje em dia eu sou muito bem remunerado pela profissão que eu escolhi. Porque como eu atendo alunos presencialmente e de forma online, esse mercado acaba se abrindo muito. E na parte de bacharel, esse mercado é muito mais amplo. Onde você trabalha com parte de atividade física, preparo físico. Na parte de renda, no caso a graduação em educação física, agregou muito. Porque hoje eu consigo atingir meus objetivos na parte financeira. Realizar meus sonhos, que eu sempre sou eu de ter carro, minha própria casa. A formação em educação física me proporciona realizar meus sonhos. Minha parte financeira, na verdade, triplicou, porque hoje eu atendo alunos no mundo inteiro. Então o mercado de educação física, hoje em dia, ele está muito amplo. Você não fica limitado a uma área ou a sua cidade. Hoje eu atendo alunos no mundo inteiro e consigo, no caso, ter uma renda ilimitada, porque a escalabilidade do meu trabalho ficou muito maior. A formação, na verdade, vai além de profissional. Ela acabou entrando na minha vida, se tornou um estilo de vida, onde eu acabo influenciando tantas pessoas próximas a mim, também nas minhas redes sociais, a praticarem atividade física, buscarem qualidade de vida e saírem do sedentarismo. Então eu vi tudo na prática, não fui só na teoria. A parte de ensino ficou muito mais completa, muito mais abrangente. E a parte de entendimento ficou muito melhor. E hoje eu continuo especializando. Estou fazendo atualmente curso de personal treino internacional. E agradeço ao ICBA por ter me inserido no mercado de trabalho. Com certeza eu indico ao ICBA. Hoje, como profissional, todos os professores, o conhecimento dos professores, a dedicação para com os alunos, para ninguém desistir, a forma de ensino, a estrutura da universidade, o preço acessível que cabe no bolso. Então, com certeza, eu indico ao ICBA. O mais importante para ter sucesso em uma carreira, a base é o conhecimento. Sempre está buscando se atualizar no mercado, buscando cursos, pós-graduações. E também amar o que faz. Na verdade, não se torna um trabalho. É aquela sua rotina, você acorda todos os dias e dorme todos os dias pensando naquilo. Os meus sonhos profissionais é continuar escalando o meu trabalho, atingindo mais vidas, de forma profissionalmente online, onde não tem o limite para atingir pessoas. e quero estar sempre levando a qualidade de vida para a vida das pessoas. Quem busca uma graduação, na verdade, primeiramente é o investimento. Você não está fazendo investimento, gastando dinheiro à toa, investindo conhecimento e traçar suas metas, seus objetivos lá para frente. Passa rápido, passa muito rápido. Então, não desista, pense sempre nos seus objetivos, nos seus sonhos, no que você quer alcançar lá na frente, qualidade de vida para você e para a sua família. E é isso. Então, vá até o final e não desista.